Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre produtos terminados e eu tenho um saco tão cheio de produtos terminados que eu vou ser um bocado rápida a falar sobre estes produtos porque eu deixei isto acumular a um ponto doentio, ao ponto de eu nem conseguir pôr os produtos todos dentro do meu saquinho do costume da Lush, que é este. Para quem nunca viu estes vídeos, eu normalmente de x em x meses vou acabando os meus produtos, quaisquer que sejam os produtos de beleza seja maquilhagem, skin care ou tratamento de cabelo ou produtos de corpo, o que for vou acabando os produtos e quando o produto fica completamente vazio eu vou pondo no meu saquinho do lixo de beleza para depois falar aqui neste vídeo sobre o produto e para vos dar uma opinião bastante concisa sobre um produto que eu utilizei por completo, se gosto, se não gosto, se voltaria a comprar ou se não voltaria a comprar. E portanto o vídeo de hoje vão ser produtos terminados, por isso vamos começar. Há muitos produtos aqui, como vocês já sabem, a maior parte das pessoas que vê estes vídeos regularmente sabe porque há muitos produtos que são completamente repetidos e estes eu vou ser muito rápida porque não vale a pena estar-me a alongar muito sobre produtos que eu já falei 300 mil vezes aqui no canal. Sendo que logo estes primeiros dois, que são os que nem sequer cabem no saco, são produtos que eu já falei montes de vezes aqui no canal. Os shampoos secos da Batiste, que são os meus favoritos. Sendo que o meu favorito dos que têm cor é este aqui, que é o Beautiful Brunette, que é o cristalho médio, claro, médio e depois agora arranjei um novo amor que é o de edição limitada de Pink Pineapple, que é este aqui que eu só encontro à venda na Primor, mas tem um cheiro maravilhoso, cheira tipo aos perfumes de escada. Dito isto, também vou falar de uma coisa que aparece aqui já recorrentemente e eu acho que tenho mais alguns cá para baixo, no entanto. Tenho de certeza alguns mais cá para baixo, destas espumas da Ritual, que são as minhas espumas favoritas para tomar banho. Desde que eu as descobri há coisa de, não sei se já foi há um ano, mas se calhar um bocadinho menos, fico acompanhando-me muito viciada nas Foaming Shower Gels e eu estou sempre a comprá-las e duram bastante tempo ainda assim, apesar de serem espumas de 8€. São espumas que me duram tipo 1 ou 2 meses, mesmo tomando banho todos os dias e no verão, às vezes, 2 vezes por dia. Temos aqui um produto que eu demorei para aí 1 ano a acabar, que é The Kills e de certeza que vai ser maravilhoso para quem tem o cabelo todo super seco. Eu como só tenho tipo das oreiras para baixo super seco e das oreiras para cima super oleoso, achei que era demasiado para mim. Mesmo assim, utilizei-o e utilizava só quase como se fosse... Imaginem, limpava primeiro o cabelo com um shampoo que me removesse a porqueria e oleosidade, o shampoo seco, etc, e depois acabava com este, mas não ia à parte de cima do cabelo e eu ficava oleosa muito rápido. Portanto, ele é super hidratante e vai ser maravilhoso para quem tem o cabelo mais seco. Para mim era um bocadinho demais. Este é o The Kills e é o Damage Repairing and Rehydrating Shampoo. Não sei se isto ainda se vende, mas para quem tiver cabelo seco, se encontrarem isto, comprem, que era maravilhoso, que diz que era para cabelo muito danificado e muito, muito seco. Já, sem dúvida. Tu metes para mim, mas pronto, ainda assim utilizei-o. Falando em shampoo, tenho aqui um da Nivea, que são os que eu ando a usar mais, é os da Nivea e os da Lush. Este é o micelar e é o cor-de-rosa. Eu utilizei o verde durante uns tempos e depois passei para o cor-de-rosa, porque achei que era um bocadinho mais paziguente, vá. Este é o shampoo micelar e é o para cabelo frágil e cor-cabeludo sensível. Maravilhoso, super barato e compra-se no continente. E eu já tenho mais na banheira à minha espera. Depois temos aqui duas miniaturas de shampoo e condicionador que saíram na Look Fantastic. Este era da Man and Tail. Um era o shampoo e o outro era o condicionador e eu não fiquei muito fã de nenhum dos dois. Achei que o meu cabelo ficava um bocado rijo, quase como se estivesse a lavar o cabelo com produtos para fazer styling e o cabelo ficou um bocado rijo. Não ficou tipo fluido e maleável e brilhante e não sei o quê. Portanto, não adorei, utilizei-os porque eram bocadinhos e aliás levei-os para Marrakech. Portanto, era a única coisa que eu tinha, tinha mesmo que os utilizar. Mas não adorei, de todo. Temos uma vela que está a ocupar metade deste saco. Este também é uma coisa parva, porque é que eu pus a vela aqui dentro. Esta vela que eu comprei em Nova York é da Bath & Body Works e eu adorava poder comprar mais. Mas há algumas velas destas vendem-se na FAPEX, que agora se chama Notine. Esta, no entanto, de Natal. Estas são as de edição da metade de Natal. Estas não... pelo menos eu não as encontrei ainda em lá nenhum. Melhor vela de sempre. Esta era a de Peppermint e Marshmallow. Portanto, menta e marshmallow. E, a sério... Ai, que saudades. E é que agora cheira-me a Nova York e a voltar de Nova York e a Natal. É que é... Ai, eu até tenho pena de deitar isto fora porque... É um cheiro incrível, juro-vos. Melhor vela que eu já tive, ever. Ora bem, de seguida temos aqui outro ingrediente, não. Outro produto que aparece muitas vezes aqui no canal e eu estou a achar estranho como é que só tenho aqui uma. Manteigas corporais da Body Shop. Estou a achar estranho? Bem, eu realmente tenho ali seis, portanto, se calhar é por isso que não tenho aqui mais. Estas são mais um produto recorrente que aparece a toda hora aqui nos terminados. E esta Vanilla Pumpkin é o meu cheiro favorito das manteigas corporais da Body Shop. Aliás, tenho ali mais duas. Uma delas está a ser utilizada e a outra está à espera. É de edição limitada de outono, mas é o melhor cheiro, tipo, do ano inteiro, sem dúvida. Tenho um condicionador da Glisse. Este dos condicionadores baratos que há nos supermercados. Este é assim o único com que eu me dou. Atenção que não é maravilhoso, mas dos que eu já experimento de supermercado, ainda assim é dos que eu mais gosto. Este é o Glisse e é o preto, basicamente. Que é para cabelo muito estragado e muito seco. Não é maravilhoso, não é tipo, não é a última bolacha do pacote. Mas é bom e faz o serviço, tipo, no dia a dia. Óbvio que se usarem só condicionador e não fizerem máscaras, tipo, condicionadoras, uma vez por semana ou duas vezes por semana, vai acabar por não ser suficiente. Mas se forem complementando com máscaras boas, para cabelo mais seco, obviamente, e forem usando este condicionador, eu acho que está maravilhoso. Temos uma água micelar e esta é da Garnier Skin Active. E é azul, que é para olhos e pele. Muito sensível. E de todas as que já uspumentei da Garnier, sempre que já uspumentei a rosa, bifásica amarela e esta que também é bifásica. E agora estou a experimentar a ver que é para peles mais oleosas. Esta continua a ser a minha favorita. É maravilhosa. E a bifásica, para além de ser sensível e ser muito ligeira, e não deixar um resíduo muito oleoso, que eu acho que a amarela às vezes deixa, retira tudo super bem, tanto dos olhos, como da pele, como dos lábios. Tira tudo. Tira tudo e é super barato. Um tónico da Chanel, e é o tónico verde para peles oleosas, que eu já usei durante muito tempo. Aliás, já usei muitas vezes e já apareceu aqui também algumas vezes no canal. É um tónico que eu gosto muito porque é matificante e é purificante. E é super bom para quem tem pele assim mais oleosa. And I like it a lot. Temos um sérum da Estée Lauder, e este sérum eu adoro, mas no final do sérum, não sei se era o sérum que estava a ficar estragado, ou se fui eu que comecei a fazer algum tipo de reação ao sérum. Sendo que este sérum eu já usei durante muitos anos, na minha adolescência ou no meu início de fase adulta. Este é o Idealist Pore Minimizer Skin Refinisher. Portanto, é minimizador de poros e alisa o grão da pele. E é maravilhoso para quem tem poros bastante dilatados e pele bastante oleosa, como eu. Que a maior parte das pessoas que têm a pele mais oleosa vão ter, consequentemente, poros um bocadinho mais abertos, um bocadinho mais visíveis e um bocadinho... Como pior aspecto, vai? Não é regra geral, mas no costume está associado. Uma coisa está associada à outra. Eu durante muitos anos usei este sérum e voltei a comprá-lo o ano passado. E usei durante este ano, fui alternando entre sérums. Continuo a gostar nesse dele, mas no final, tudo o que eu punha por cima do sérum já estava a esfarlar. Portanto, eu não sei se foi o sérum que, entretanto, se estragou ou se fui eu. Não, não pode ter sido, porque ele diz aqui que depois de aberto são 24 meses. Não teve 24 meses aberto, teve bem menos. Bem, não deixei dizer. Sei que no final, nos últimos 2 meses, eu já estava a ter dificuldades a utilizar este sérum, porque depois eu aplicava o hidratante ou a maquilhagem por cima e já esfarlava. Um óleo desmaquilhante da Chanel, que é dos meus óleos desmaquilhantes favoritos. Eu adoro óleos desmaquilhantes. Já falei aqui muitas vezes de óleos no canal. Sinto que os meus dois favoritos são este da Chanel, o Le Will, e o da Kiehl's Midnight Recovery Cleansing Oil. São os dois a mesma coisa. Os dois, em termos do que fazem, são os dois a mesma coisa. Este tem um cheirinho mais agradável e é um bocadinho mais rápido a retirar a maquilhagem que o da Kiehl's. O da Kiehl's, assim, tem que esfregar um bocadinho mais. No entanto, são os dois maravilhosos e este aqui eu sem dúvida que vou voltar a ter no futuro. Temos um spray fixador de maquilhagem, que é um dos meus sprays favoritos ever, que é da Milani, é um Make It Last Setting Spray de 16 horas. Eu já falei dele uma vez aqui no canal. É, tipo, um dos meus sprays fixadores de maquilhagem favoritos. E super barato. É o mais barato que há, tipo, em termos de qualidade, em relação à qualidade de preço é o melhor. Só que está sendo escutado, infelizmente. Quero, sem dúvida, substituí-lo, mas tenho que o apanhar em stock, que é uma coisa que raramente acontece. Mesmo este eu comprei-o em Nova York porque eu já tinha tido um que tinha encomendado, mas nunca mais consegui encomendar-o. Então, quando cheguei a Nova York, comprei-o porque eu sabia que não ia conseguir encomendar-o tão cedo. E agora que acabou, não sei quando é que vou conseguir comprar de novo, mas se conseguirem, agarrem-o porque é, tipo, relação à qualidade de preço é o melhor. Ó, cá está ele. Mais um Batiste Brunette. Temos mais aqui. Ahá! Máscara. Eu já não comprei essas máscaras há tanto tempo porque eu não esqueci completamente delas. Estas são as Garnier Fruities Wonder Masks. São aquelas máscaras de uma utilização para o cabelo. Primeiro pomos a fase 1, que é a máscara nutritiva, e depois pomos a parte 2, que é o celante. E é, tipo, a base de óleo de coco. É maravilhosa. Deixa o cabelo super brilhante, super doce, super condicionado. Não sei se é daquelas que faz algum tipo de tratamento a longo prazo ou se é uma coisa imediata. No entanto, gosto muito da sensação com como o meu cabelo fica depois de utilizar estas máscaras. Continuando aqui no segmento das máscaras. Tenho aqui uma Holler & Glock, que custou 50 cêntimos na Primark, e esta era hidratante. Era ok, não era nada de especial. Era fixe para dar alguma hidratação à pele, mas não era de todo. Das melhores máscaras que eu já usei, de todo. A Mousse. Dois produtos, dois óleos de cabelo, que são os meus óleos. Tipo, tratamento para cabelo favorito. São aqueles óleos que nós pomos no cabelo e deixamos, tipo, leave-in. Portanto, tratamento para deixar, depois de secar o cabelo e de pentear e whatever. Tipo, finalizadores, vá. Sinto que o meu favorito é o The Moroccan Oil e é o Treatment, o normal. Tem o ligeiro e tem o normal. Eu continuo a gostar mais do normal. E logo a seguir, eu acho este melhor, o The Moroccan Oil, mas este também não fica muito, muito atrás. Este é o daqueles e é o Smoothing Oil Infused Leave-In Concentrate. Os dois acabaram, portanto, e já não é a primeira vez que estes dois acabam, tipo, seguidos. Porque no inverno, se eu estiver com o cabelo mesmo muito, 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 muito seco, eu até gosto de combinar, tipo, os dois. Que é um bocado bomba. É um bocado bomba. E o cabelo pode ficar super pesado assim, de repente, sem querer. Mas, só para vir algum bonzinho chão. Então, temos um dos meus serums favoritos, que é da Chanel, já apareceu aqui. Este aparece também recorrentemente, recorrentemente, é assim que se diz. Este aparece com bastante frequência, mais fácil assim, aqui no canal. Porque é um dos meus serums favoritos ever, apesar de ser super caro. Eu acho maravilhoso. E é o Blue Serum da Chanel, com ingredientes que dão longevidade. Portanto, basicamente, é um género de inícios de cuidado de idade. Não é, tipo, um anti-rugas, não é um anti-firmeza. É, tipo, para prolongar a beleza e a juventude da pele, digamos assim. Portanto, eu não estou a ir completamente ao tipo, ao anti-idade, tipo, anti-ruga, anti-firmeza. Anti-firmeza não, eu quero a firmeza. Não estou a ir diretamente ao tipo, ao anti-rugas e ao anti-idade. Mas estamos a ir para, estou a ir eu, neste caso, para um serum que vá, que me dá longevidade à saúde e à juventude da minha pele, digamos assim. Eu realmente adoro este serum. Já apareceu para aí duas ou três vezes aqui no canal. Eu sei que é caro, mas eu continuo a adorá-lo. Portanto, vai continuar a aparecer aqui no canal, porque é um serum que eu realmente sinto que vejo diferenças na minha pele, sabem? E, recentemente, eles lançaram, da mesma linha do serum, lançaram o Blue Serum de Olhos. E eu amo, de igual forma. Aliás, nem sei se até não gosto mais do Blue Serum de Olhos. Temos aqui algumas amostras de máscaras faciais que saíram no look fantástico. A primeira, Filória Meso Mask. Uma máscara de firmeza, não, perdão, máscara de luminosidade. Era ok. Sinceramente, não vi nada de especial com esta máscara. Eu sei que a Filória é super cara e super conceituada e super falada com o pessoal farmacêutico. Mas esta máscara, especificamente, foi um bocado meh. Esta Madana, no entanto, esta, por exemplo, eu já senti a pele super hidratada. Esta era luminosidade também, máscara de luminosidade e hidratação instantâneas. E esta, eu lembro-me perfeitamente, esta era 15 minutos. 15, 20 minutos, exatamente. E esta eu senti mesmo que a minha pele ficou super hidratada. Mais do que luminosa, porque luminosidade eu tenho sempre. Seja de oleosidade ou não, eu vou ter de ser de luminosidade. Mas senti que a pele ficou mega, mega, mega hidratada. E a minha mãe também fez uma destas uma vez e também achou que a pele ficou super hidratada. Portanto, esta Madra S.O.S. Instant Moisture, it's nice. Temos mais uma mini, esta é da Vichy, era a máscara de argila e clay. E era uma máscara básica de argila. Argilas? Que era mais para limpeza da pele. Era ok. Honestamente, mais uma vez, não vi grande diferença. Tenho outra amostra da Vichy, que recebi juntamente com esta. E estou a achar a outra, por exemplo, que é uma peeling muito melhor do que esta da argila. Esta da argila é ok. Mas a de peeling, por exemplo, é do mesmo tamanho. Já estou a ver mais diferenças do que esta da argila. Um creme daqueles que é o Rosa Ártica Lightweight Cream. E eu estou a acabar, eu tenho dois, tinha dois potes destes para utilizar. E este é um creme de regeneração com uma rara flor da ressurreição. E eu quis experimentar este creme, fui pedir amostras. Especificamente porque eu vi que era um dos cremes com ingredientes mais limpos do mercado. Este aqui eu vi que tinha ingredientes maravilhosos e super... Era tipo uma fórmula mega limpa. Então pedi duas amostras e eles tinham a fórmula normal e a fórmula ligeira. Eu pedi a fórmula ligeira. Sabe o que mais? Eu sei que o creme pode ser mega, tipo, limpo de ingredientes, etc. Mas eu não vejo nada. Se calhar é esse o problema. É que os ingredientes que fazem um bocadinho pior são aqueles que nos dão resultados imediatos. Mas a verdade é que apesar do creme ser super limpo em termos de ingredientes, tipo, que fazem bem a nossa pele, eu não o adoro. Estou a acabar com a outra amostra porque eu não gosto de desperdiçar, mas não o estou a adorar. E eu adoro aqueles. Atenção, eu adoro aqueles e falo daqueles aqui mil vezes no canal. Ainda agora falei do produto de... O shampoo e o produto de leave-in do cabelo. Mas pronto, este Rosa Ártica é... Por fim, assim, da amostra-os, tenho que falar sem dúvida deste da Emma Hardy, que é o Moringa Cleansing Balm, que eu recebi na Black Box, se não estou em erro, que recebi no Natal com uma prenda de Natal e fiquei tão apaixonada. Eu sei que isto é mínimo, mínimo para um bálsamo desmaquilhante, era 15ml, mas eu fiquei completamente apaixonada. Tão apaixonada que eu lembro-me perfeitamente de falar disto nos meus favoritos do mês. É pequenino, mas logo à primeira vez que eu o utilizei, e assim é que se vê às vezes, não é com todos os produtos, isto não é assim tão linear, mas às vezes com certos produtos vê-se logo quão bons eles são à primeira utilização. E este, à primeira utilização, eu disse logo, ok? Continuo a adorar o meu Clinique Take the Day Off Balm, que é também um bálsamo desmaquilhante, mas eu acho este melhor. Sem dúvida. E portanto, assim como o meu Clinique acabar, eu vou comprar este. Para finalizar, temos um perfume e o resto é tudo maquilhagem. O perfume que eu finalizei foi um Gabriel de Chanel, de pequenino, e este eu tive durante um ano e meio, 50ml, é muito fixe. É floral, não é muito adocicado, é um floral luminoso que eu gostei muito. Passando para a maquilhagem, vamos então falar de máscaras de pestanas, que é normalmente o que eu tenho mais, tenho aqui três. Bad Girl Bang, da Benefit, que eu adorei. No início, quando eu comprei, eu achei que ela era super, super líquida e que engrumava um bocado as pestanas, mas conforme ela foi secando, melhor ficou. É maravilhosa. Eu vou sem dúvida voltar a comprar esta, porque esta foi, tipo, das melhores ever. A sério, maravilhosa. Depois temos... Desculpa, só temos duas máscaras de pestanas. O outro não é uma máscara de pestanas, é um primer. A outra máscara de pestanas que temos é uma Le Volume, da Chanel, que é uma máscara que eu tenho sempre na minha coleção, porque eu adoro. Dá-me uma pestana super cheia e super, tipo, efeito borboleta. Das máscaras caras, é das que eu costumo ter sempre. E o terceiro produto que eu achei que era uma máscara de pestanas é um primer, que é o meu primer favorito ever. Melhor primer de sempre para pálperas, para debaixo das sombras. E este é o da Nars, e é o Smudge Proof Eye Shadow Base. É um primer que custa, tipo, quase 30 euros. É inacreditável. É mais caro, tipo, que uma máscara de pestanas. Sabem? É ridículo. Mas é maravilhoso. É o primer que eu sinto que funciona na pele mais... Na pálpebra mais oleosa, mais gordurosa e na pálpebra mais seca. E consegue que a pálpebra mais gordurosa do mundo aguente até vocês retirarem a maquilhagem. Seja o que for que tenha por cima. É para mim o melhor primer. Isto não é, tipo, uma coisa que eu tenho medo de dizer. Para mim é, tipo, o melhor primer de pálpebras do mundo. Por fim, temos então quatro produtos de maquilhagem que sobram. Um deles é uma base que eu já falei num dos meus vídeos passados como uma das minhas bases favoritas baratas. Esta é a Covergirl's Fabulous Outlast 3-in-1. Este é o packaging antigo. E este já não tem nada, 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 nada. Cheguei completamente ao fim dela. E, entretanto, já comprei outra nova. Esta é daquelas que é difícil, se não for nos Estados Unidos, é difícil de comprar. Tem que ser nos Amazonas ou nos ebens da vida, mas é maravilhosa. Depois tenho um Naked Skin Concealer da Urban Decay, que também me durou bastante tempo. Hoje em dia já acho que há concilas maravilhosos. Ao contrário desta que já comprei uma substituta, eu este acho que não vou comprar um substituto, simplesmente porque acho que já há concilas melhores. Durante muitos anos este foi, tipo, o meu conciler favorito de sempre. Mas neste momento já acho que há coisas melhores. Temos uma relação que nunca acaba, que é eu e o Benefit Precisely My Brow Pencil. No tom 3, este aqui há sempre um nos meus terminados todos os meses, portanto nem me vou alongar. Depois temos um pó da Elf, que eu quero sem dúvida voltar a comprar, porque é maravilhoso. É um pó compacto, translúcido, super fininho, que matifica super bem a pele e que não adiciona cobertura nenhuma. Eu já não tenho mesmo nada, nada, nada. Tenho aqui uns pedacinhos partidos, mas que já não dá para nada. E é um pó maravilhoso. Muito bom. Sem cobertura. Não adiciona cobertura nenhuma. É super fininho. É quase como se fosse um daqueles pós, tipo, soltos. É do género, mas em compacto. E super fininho. Maravilhoso, maravilhoso. E estes pós da Elf são super baratos, portanto se conseguirem eu hei de comprar muito em breve. E pronto, é este vídeo. Espero que tenham gostado. Peço desculpa se o vídeo mais uma vez foi longo. Eu creio que sim, porque estes vídeos terminados, quanto mais eu encho o saco, mais longos eles ficam. E eu creio que este vai ser um dos longos. Mas espero que tenham gostado. Digam-me em baixo nos comentários se querem que eu continue a fazer estes vídeos. Eu sei que às vezes se torna um bocadinho repetitivo, porque há muita coisa que aparece constantemente em todos os terminados. Mas depois há outras coisas que são novas e que às vezes vocês até ficam contentes de ver a minha opinião. Portanto, por favor, digam aí em baixo nos comentários se querem que eu continue a fazer estes vídeos ou não. E se vos ajudou. Espero que sim. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de subscrever para deixar o canal. E até ao próximo vídeo.